Fala pessoal! Oi! Estamos aqui no... Doraibo! Doraibo! O que é Doraibo? Em japonês, gente, é o sair pra passear de carro que é como se fosse que é o termo em inglês drive que em japonês no Hiragana, no Katakana viria Doraibo, tá? Estamos no Doraibo que é um passeio de fim de semana. Viemos aqui nos aventurar um pouquinho e logo logo a gente chega e dá mais detalhes pra vocês. Olha, vocês não sabem mas quando a gente sai pra filmar tá vendo? Pedestal, mochila café o que mais tem aqui dentro? Ah, e a GoPro, né? e alguns salgadinhos também a gente tem, ó a Glaucia mostrou outro dia aí, ó Caio esses dois aqui, ó também igual o tigre aqui, ó pega fogo até sabe lá, né? e com mais um aqui, ó esse daqui é fraco esse é o de boa esse é o de boa mas esse daqui, ó se você põe dois aqui, põe mais um e a gente já faz uma fogueira aqui bora bicho maldito chegamos aqui chegamos aqui onde que estamos aqui, Vina? estamos no Alps Parque vista incrível dos Alps do Norte do Japão peraí, peraí, ó lá olá oi vamos ali no subir ali no mirante ali maravilhoso, gente, vamos lá só que dessa vez tá sol vocês podem ver aí no vídeo de um ano que a gente fez a gente veio aqui também filmar e tava muito complicado só que tava... aí que começou chover, né? que ele foi pro carro começou um vendaval chuva, vento e hoje a gente vê que tá o dia ensolarado e aí fica bem claro assim, bem limpo o vento é o céu então tem uma nuvem uma nuvem e aí a vista prometia então agora estamos no Alps Parque fica maravilhosa mesmo vento sempre gelado você vai vendo esse céu, né? esse céu maravilhoso olha esse sol e olha como que a gente tá ó, ó tudo bem que eu não sou muito parâmetro na vida mas tudo bem vamos lá ali não, ali é longe é ali, ó gente, aqui é o mirante principal do Alps Parque e olha que coisa mais maravilhosa essa vista é um presente muito legal e essa placa mostra o nome das montanhas olha que bacana e conforme acho que você olhar ali também, né Vi nesse binóculo você consegue saber exatamente qual montanha você tá vendo sim né? o formato que tá fazendo aqui é o mesmo desse daqui, ó do vídeo aqui e ali você tem que pôr uma moedinha de ceminha ali que é a Coen como eu não tenho moeda não vamos por hoje né? e ó, muito legal poder ver assim o Alps esses Alps estão de perto me emociona muito, gente acho que várias pessoas já devem ter visto algumas vezes quando a gente pega em outros vídeos e mostra só um pedacinho dele dá vontade de ver muito mais e aqui a gente consegue ter essa vista aqui maravilhosa ó, na verdade a Glossa arrancou um Giaconha ali escondido eu deixei ela ver e aí, tá vendo? pode chegar mais perto peraí nossa amor, é muito perto é? dá pra ver a galera cozinhando olha, espirma cozinha aí se alguém... tem alguém lá no topo lá? não, não tô conseguindo ninguém nossa, é lindo amor, dá pra ver o Cune que Cune? que Cune? eu não tô enxergando o Cune daqui tô zoando o pico da montanha completamente nossa, é lindo eu consegui ver ali o cara fazendo um bife ali pela janela foi um Giaconha bem gasto achei que não tinha Giaconha, não se achou um Giaconha aí gente, vale super a pena você ver bem no pico da montanha assim, a parte branquinha nossa, acho que eu sempre quis olhar esse negócio nossa, agora a gente matou a vontade ela tá falando muito bom lá na torre também tem, ó aquela torre lá aqui ela tem esse mirante esse mirante ou... esse binóculo esse vai ser legal também de lá vamos ver também vamos subir ali e ir pro resto do parque aham chovemos aqui cheguei e vindo vamos ver se tem alguém aqui opa hoje eu tô sem um tênis cuidado mano fruto eu tô zoando parece a casa do hobbit isso aqui aqui ó my precious o imbate aqui parece uma bruxa então na verdade aqui é pra você pegar seu bentô aí você pode entrar aqui e comer mas acho que por conta da situação não tá aberta tá trancada eles dois é um comitinho essa graça que lindo que eu né bora aí subi lá e aqui ó tem a torre que tinha falado ali lá de cima dá pra ver o panorama panorâmica é duro né panorama do 360 ali da torre na parte de baixo ali em cima acho que não sei se deve subir mas tava ali escrito na placa essa parte aqui ó aí tem um ticket de entrada aqui você sobe o elevador ali e vê toda a cidade aí em volta ó então ó quando a gente veio aqui né no ano passado a gente fez o vídeo de um ano depois a gente deixa o link aí era meio de março né meio de março é agora ó hoje tá fazendo aí é finalzinho de fevereiro mas olha o tanto de neve que ficou aqui né quantidade de neve esse ano aqui nevou muito mais não só aqui como todo lugar aí do Japão acho que outros lugares aí também mudou esse clima aí mas ó ficou fica lindo gente é bonito mas essa neve aí ó parece que tá fofinha mas tá dura aqui ó só parece que tá que tá fofinha mas ó fica incrível lindo e a vista maravilhosa a gente vai mostrar mais um pouquinho pra vocês olha essas bolas aqui estão aqui estão aqui virado para o Alpes do Norte descobri aqui ó olha que pouca vergonha minha descobri é um monumento aqui ó de 100 anos aqui é de moto em moto aqui depois o resto não sei ler mas é um monumento as bolas então descoberto aí bem Olha que também dá para ver e ali ó aqui embaixo a gente não falou essa parte aqui já é toda cidade de azumino é tem um pedaço de Matsumoto aqui mais para baixo aí depois fica colado com com azumino e ali embaixo mas para cá é tudo Matsumoto E lá pra lá É que daqui já não dá pra ver É a cidade de Omachi Acho que tem em Matsukawa Também no meio do caminho Mas ó Montanha toda Muito bonito, né? É lindo demais Aqui embaixo Tem alguns animais Tipo uns pássaros Tinha aqui que a gente viu da outra vez Macaco, né? Tem lá embaixo Um pônei É E aí tem É que acho que só dá pra ver hoje Só dá pra ver ali Deve estar fechado por causa do frio, né? A parte de cavango Ah, é E aqui em cima também, ó Tem um Tipo um escorregador Aqueles de rolinho Aí você paga o ticket ali E entra E aqui, ó Tá vendo essas árvores? Aqui é tudo sakura Então na primavera Quando começar a florescer aqui, ó Vai ficar tudo rosa Aí o pessoal vem aqui embaixo Aqui, ó Fazer igual a galera tá ali, ó Vem fazer piquenique Apesar que o pessoal já tá fazendo piquenique Pra esses lados aqui tudo Mas aí faz tudo aqui, ó Aqui E ali é o local do crime Aqui foi onde a gente gravou o vídeo de um ano Começamos, gente Começamos a gravar E não conseguimos concluir Porque rolou um vendaval Um vento Maluco Uma chuva É E vocês vão perceber Assiste lá A gente só andando Saiu correndo Doideira Deixa eu ver Deixa eu ver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos tomar um cafezinho? Opa! Acho que tá quentinho, quentinho Tcharam! O que temos aqui? Olha esse barulhinho no café aqui Só de escutar o barulhinho já tô mais quente gente, olha Pena que tem um pouquinho de café, só pra você Eu vou tomar só um golinho E o resto é pra mim Aê! Aê, Tude! Quentinho, quentinho Hum, quentinho Quentinho, essa garrafinha aqui é poderosa Olha gente, eu até que não sou muito do café Mas quando tá um friozinho assim eu dou umas, né? Eu pego um pouquinho do café do Dan assim, hein? Me ajuda muito Cafezinho é bom Ninguém nega um cafezinho Pera aí Nossa Opa, opa O que vai ter aqui? Delícia Né? Porque assim, ó O sol Ajuda muito Muito Assim A amenizar o frio Mas O vento, né? Também quando venta É insano É que aqui a gente tá no alto Tô bem alto É E bom O vento lá embaixo já é gelado aqui então É mais frio, hein? Bom O vento Aqui nessa cidade aqui não vi um ventinho morno Ó, quentinho Aqui só o vento gelado só E foi muito bacana desse passeio assim A gente já tinha vindo aqui algumas vezes Em outras estações Não chegamos a vir aqui assim No inverno e ver a neve desse jeito Então assim, o lugar fica super bonito também E eu tava até comentando com o Dan aqui É muito bacana ver a Como que as pessoas que moram mesmo Já estão muito habituadas, né? Ou já moram a vida inteira, né? Numa cidade assim, de frio Como elas vivem? Porque... Como que elas comem? Não podia perder essa Ai, ele sempre fez isso Não, é sério Como elas vivem, continua Vamos falar? Eu acho muito bacana essa parte Eu acho o mais legal dessa experiência nossa Você observar e aprender assim Com as pessoas que moram aqui Então assim, não tem tempo ruim O que importa é fazer sol Mas você vê muitas famílias As crianças brincando, se divertindo Fazendo bentô, né? Vida Comendo aqui, entendeu? Traz o bentô e faz o almoço Faz a refeição Isso é muito bacana E acho que o legal Olha, mais ainda, gente Mil pontos para a cidade de Matsumoto Tudo bem que agora a gente é meio suspeito para falar Porque a gente gosta muito de morar aqui Dá para contar nos dedos os dias Que assim... Que não... Não, vida Dá para... Meu, hoje está demais Aqui o negócio Dá para contar nos dedos os dias que não fazem sol Que não faz sol Entende? Dá assim para contar A maioria dos dias faz sol Então independente se está muito frio Se está aquele calorão Anima muito A energia do sol, olha Anima demais, né? Isso é muito legal E assim, olha A quantidade de família que a gente vê E as crianças brincando Estão se divertindo na neve Então assim, porque já estão super habituadas mesmo Trazendo tipo esses carrinhos, gente Tipo tobogãzinhos assim Escorregando, né? É muito bacana Assim Eu deveria ter trazido a nossa bacia lá Eu sentava nela e descia Uhum Ó, bacia e descia, ó Mas dá vontade Nossa, muito legal Não, mas esse vai ficar para um próximo episódio Não... Não sei se esse ano, próximo ano, né? É E eu descendo na bacia, não Não é esse episódio Não Não Mas acho que a gente está se aventurando aos poucos, né? Então esse é nosso segundo inverno A gente sente que, nossa, já está bem melhor A adaptação bem melhor E num próximo aí, né Vi? Quem sabe a gente se aventura mais aí nas... Everest Nós Nos vemos aí Tô zoando Mas nos esportes de inverno Vamos ver aí, né Vi? Como é que funciona Guerrinha de neve Não Mas é por aí Mas vamos lá então Que, ó O café, gente Já está esfriando super Porque está um ventinho aqui Está acabando também Beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau